Música Ficou maravilhoso, por causa dos brinquedos e também tem várias opções de piscina E depois que colocar a toboágua aí? Aí eu vou escorregar em todos Música Todo fim de semana eu quero vir Muito legal Já é o segundo final de semana que nós viemos seguido E provavelmente vamos continuar até janeiro vindo todo final de semana Tá de parabéns Ficou melhor do que esperava Música Que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Muito top, música boa, muita gente bonita, top, vale a pena vir conhecer o clube Mano São Boas, são músicos da terra da gente, né? Que a gente é de Minas, a gente veio prestigiar o evento e a gente gostou muito, pelas coisas que estão tocando Olha, muito lindo, é a primeira vez que eu venho como convidada, mas tá perfeito Mesmo com chuva, tá incrível O dia tá sendo maravilhoso, graças a Deus aí, eu e minha equipe conseguimos classificar pra final aí Consegui guardar um gol aí, graças a Deus, e tamo aí, vamos pra ser campeão de novo Tá tudo maravilha, estou gostando pra caramba E na questão da choperia, eles falaram que quem ganhasse o jogo ia ganhar um chope de graça Então a gente ganhou cada um aqui, graças a choperia ali, cada um ganhou um copinho Toma aí Tô amando Você já foi no escorregador? Quantas vezes? Mil vezes Não surpreendeu, fiquei abismado com os brinquedos aí, ficou da hora, ficou bom demais Nossa, a tendência é, sei lá, melhorar mais ainda, não é? Falta mil Acho que é importante a gente falar que nesse 14º ano do Cefol, né? Vocês podem ver, há uma ampliação nos brinquedos Há uma ampliação do Prainha Park, que é uma novidade Assim como a choperia, assim como o bar, que tem ali o bar seco também aqui na Prainha E é importante ressaltar que tudo isso é pra melhorar pra vida do associado Firme na luta e até a vitória, mas também a gente vive de lazer e cultura, porque isso é demais Eu vou na Prainha, aí eu fico um pouco, depois eu volto pra piscina Fico mais tempo aqui na Prainha e volto pra Prainha A gente fica feliz, né? Poder trazer a família e se divertir todo mundo junto, né? Na minha série, eu só quero vir todo final de semana aqui no Cefol Vai trazer? Com certeza, né? Vou trazer sim Hoje a gente inaugurou o Prainha Park Vocês vão poder ver aqui no vídeo que as crianças se divertem Os pais gostam do ambiente, vêem a alegria das crianças Então a gente já coloca na programação Convida os trabalhadores pra que no dia 15 de dezembro, a nossa festa de final de ano Os trabalhadores venham, tragam as crianças, tragam os amigos da fábrica Tragam os convidados, nós vamos fazer uma festa maravilhosa Lembrando que essa vai ser a festa de encerramento Vai ser a festa dos trabalhadores da base A gente vai ter o bingo, tudo mais Então a gente convida os trabalhadores pra colocar na sua agenda Dia 15 de dezembro Venha com a gente, venha com o Químicos Unificados Aproveitar esse dia maravilhoso Estou gostando bastante, é bem legal aqui Pra as crianças, tudo O parque é bem legal Os brinquedos eu achei muito da hora Muito legal Estou subindo e descendo toda hora Vem curtir, tá bonito, tá lindo